Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando por aqui hoje rapidinho pra convidá-los pra assistirem hoje o programa Giro da Vitrine lá no Youtube no canal Vitrine do Giba É, porque hoje vai passar aquela reportagem especial da Avenida Paulista em Mega Encontro de Bikes Isso, e ó, vai aparecer lá o pessoal dos PEBA, do Pedal São Caetano Enfim, todos os grupos aí que participaram desse mega evento Vai ser bem legal Hoje, às 8 horas, no canal Vitrine do Giba Giro da Vitrine E vocês podem participar ao vivo no chat E não esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar e principalmente acionar o sininho Porque daí vocês ficam sabendo de tudo o que acontece no canal Vitrine do Giba Valeu? É isso aí, espero vocês hoje à noite no Giro da Vitrine Falou pessoal!